Música Morreu Rui Mingas e o autor do hino de Angola e ex-embaixador em Portugal. Portanto, para você que estás assistindo, não esquece de deixar o seu gosto. Subscreva-se e ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. Rui Mingas, um músico e compositor angolano e o autor do hino nacional de Angola. Ex-ministro dos Desportos e antigo embaixador em Portugal, faleceu nesta quinta-feira, aos 84 anos. Morreu hoje em Lisboa vítima de doença prolongada, disse à luz a fonte diplomática. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, que nasceu em 12 de maio de 1939, distinguiu-se, na juventude, no atletismo, designadamente nas especialidades de salto em altura e 11 metros barreiras. Militante ativo do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Partido no poder desde a independência do país, em 1975, Rui Mingas desempenhou os cargos de deputado e foi ministro dos desportos. Como músico, compôs poemas dos poetas angolanos Viriato da Cruz, Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, Mário António e António Jacinto. Da sua obra discográfica destacam-se Cantiga por Luciana, Poema da Farra, Maqueso, Moá de Aquim, Birim Birim, Munagambé, Adeus à Hora da Partida e Meninos do Uambo. Lisboa, Portugal, nesta quinta-feira em Lisboa, Portugal, sob a TPA junto de fontes próximas à sua família. Rui Mingas nasceu no dia 12 de maio de 1939, tendo-se distinguido nas juventudes no atletismo, particularmente no salto em altura e nos 110 metros barreira em Angola e também em Portugal. A conduta política de militante ativo do MPLA levou-o a compor poemas de nacionalistas angolanos como Viriato da Cruz, Agostinho Neto, Mário António e António Jacinto. Da obra discográfica destacam-se Cantiga por Luciana, Poema da Farra, Maqueso, Moá de Aquim, Birim Birim, Monangambé, Adeus à Hora da Partida e a célebre Meninos do Uambo. O autor do hino nacional angolano Rui Mingas será sempre lembrado nos corações da população angolana. Os nossos sinceros sentimentos depesamos a família enlutada. Desejamos mais forças e perseverança. Os nossos corações também estão duridos pela perda do nosso patriota. O nosso muito obrigado por assistir até no fim. Ajuda o canal a crescer e se ainda não é membro do canal, subscreve-se e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Ajuda o canal a crescer e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Ajuda o canal a crescer e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Ajuda o canal a crescer e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Ajuda o canal a crescer e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Ajuda o canal a crescer e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri